Se o senhor tivesse o poder de escrever uma Constituição, qual seria o primeiro artigo? Eu creio que o primeiro artigo seria o seguinte, todos os brasileiros devem ter vergonha na cara. O primeiro requisito para que se tenha vergonha na cara é não ofender outras pessoas quando não se tem prova, pior ainda, quando mentindo. O que foi exatamente que o então candidato à presidência, Paulo Maluf, disse ao senhor sobre o candidato Tancredo Neves no encontro que ele teve com o senhor em Brasília? O senhor pode reconstituir esse diálogo? De repente ele apareceu na minha casa, na residência do comandante militar do Planalto. Era um fim de semana, era sábado ou domingo, de manhã. Eu estava jogando peteca. Peteca é jogo para macho, hein? Aquele que eu jogo é bom. A conversa nossa foi entre nós dois, numa sala. Não foi uma conversa que tinha gente do lado, mas muita gente viu. Eu sabia que ele estava derrotado. Eu sabia, o Brasil inteiro sabia que o Tancredo ia ganhar. Ele sabia, por isso que ele foi lá em casa. Então ele foi lá e conversou comigo. Veio uma conversa de João Sem Braço. Que era preciso fazer alguma coisa para evitar que ele tomasse posse. Isso, ele dava a entender que tinha que dar sumiço. Ele não falou. Matar. Deu a entender. Falou, não falou. Mas é, ele pensava que eu era um matador. Então para ele e para a galera em geral, eu era um matador. Então ele me procurou. Aí chegou lá e tal. E sumiu. Fez o pedido. Eu conto, anotei, falei, olha, eu estou para o Maluf. Não tem mais conversa aqui entre nós. O senhor vai se retirar. Acabou e tal. Ele saiu. Ele pediu, pediu a morte do Tancredo Neves. Isso efetivamente foi o que ele pediu. Quando eu falei a primeira vez nesse assunto, eu não falei isso. O deputado Paulo Maluf processou o general Newton Cruz, que havia afirmado que ele pedira um ato de força para evitar a eleição de Tancredo Neves. O senhor acha que o Brasil corre o risco de viver de novo uma época em que os jornalistas não podiam fazer perguntas, como eu faço agora ao senhor como general? Por exemplo, pensar hoje em golpe. Antes era estupidez, mas não era reconhecido como estupidez, porque podia acontecer. Agora é estupidez que não pode acontecer. É impossível. O Brasil hoje vive uma democracia. Com os jornalistas que nós temos hoje, querer botar mordaça nesses jornalistas, olha, nem com o pitbull lá na frente. Não põe, não adianta. Terminada a entrevista, quando o equipamento já estava desligado, o general cantou uma velha canção dos anos 40, Falam de mim. Um dia depois, procurado por telefone para checagem de informações, ele teve um gesto surpreendente. Disse que iria cantar de novo e queria que a performance fosse gravada. E você pode botar aqui, você telefonou para mim, pedindo esclarecimentos maiores sobre o que eu tinha dito. E que foi lembrado por você que, na saída, eu entendi, estou de brincadeira, eu tinha lembrado a você uma musiquinha antiga do cancioneiro popular. E você, na conversa que estamos tendo agora, eu pedi para você gravar. Falam de mim, mas quem fala não tem razão. Um rapaz, é um erro, eu devia dizer, um velho, um velho que nem eu, não merece tanta ingratidão. falam de mim, mas quem fala não tem razão. falam de mim, falam de mim, falam de mim, falam de mim...